Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10. Tenha certeza, até as 10 da manhã você vai conferir as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, nas esquinas da Itajaí com a Abdomatista, porque eu estou na Bari Seminovos, que preparou uma semana imperdível para quem quer trocar de carro. Bom dia, Lincoln! Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Exatamente, Fábio. Preparamos uma semana imperdível. Quer começar outubro com o pé direito, então não perde tempo, vem para a Bari Seminovos, porque o seu próximo carro está aqui. Temos 10 ofertas preparadas especialmente para você e são mais de 80 opções só aqui na minha loja. Estoque coberto, o melhor atendimento, a melhor avaliação, então não perde tempo, vem para a Bari, porque o seu próximo carro está aqui. Vem para a Bari Seminovos, porque esta semana você vai trocar de carro aqui. Olha só a primeira super oferta. E tem para você, aqui na Bari Seminovos, este Toyota Corolla é um XEI 2.0, caminhão CVT. O ano dele é 2016, bancos em couro, mais multimídia de R$ 79.900 por R$ 77.900. Você é dois, R$ 2.000 de desconto, R$ 2.000 de desconto. Agora, olha só esta nave, Forte Fusion Titanium, este é um 2015, AWD 2.0 de R$ 89.900 por R$ 84.900, eu disse. R$ 84.900 é R$ 5.000 de desconto. É só aqui na Bari Seminovos, esquinas da Itajé e com a Abdomatista. Gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora. Manda mensagem agora, porque neste momento tem a equipe de vendas da Bari Seminovos esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Forte Fiesta Titanium, este é um câmbio automático, é um 2017. Este é um Power Shift de R$ 58.900 por R$ 55.900, é R$ 55.900, R$ 3.000 de desconto, R$ 3.000 de desconto. Mais uma super oferta, HB20, este é um S-Premio 1.6, é um 2015, vai com multimídia. Da Invecável, está bem calçado de pneus, de R$ 45.500 por R$ 42.500, eu disse. R$ 42.500 é R$ 3.000 de desconto. Não perde a oportunidade. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. Manda mensagem agora, porque neste momento tem a equipe de vendas da Bari Seminovos esperando o seu contato para fazer uma grande negociação com você. Afinal de contas, você merece o melhor. Mais uma super oferta, Mini Cooper, este é um ponto 5, é um completo 2016, é coisa de outro mundo. De R$ 89.000 por R$ 79.000, R$ 79.000, é R$ 10.000 de desconto, Lincoln, R$ 10.000 de desconto nesta mega oferta aqui da Bari Seminovos. Exatamente, Fábio, essa é a mega oferta da semana, são R$ 10.000 de desconto num carro impecável. Exatamente, um carro impecável a toda prova. Então, quer conferir de perto, vem para cá, vem para a Bari Seminovos, manda o WhatsApp, manda a sua proposta que eu respondo agora e não perca essa e outras excelentes ofertas aqui da Bari. Nós estamos apenas abrindo mais um programa Carro Bem 10 e estamos aqui na Bari Seminovos, esquinas da Itajaí com a Abdomatista com ofertas incríveis para você, como esta, Chevrolet Cobalt. Este é o modelo Elite, é o motor 1.8, câmbio automático. É um 2016 de R$ 57.000, por R$ 52.000, R$ 52.000, é R$ 5.000, R$ 5.000 de desconto. Agora, olha só, este Onix é um LTZ 1.4 completasso. R$ 2.016 é o ano de R$ 45.900, por R$ 42.900, eu disse. R$ 42.900 é R$ 3.000 de desconto. É Bari Seminovos, esquinas da Itajaí com a Abdomatista, com as melhores ofertas para você. Mais uma, Kigen Sportage, esta é uma LX 2.0, câmbio automático. R$ 2.014 é o ano de R$ 74.900, por R$ 71.900, é R$ 3.000 de desconto. Gostou? Manda mensagem agora, neste momento, para o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento tem a equipe de vendas da Bari Seminovos esperando o seu contato. Mais uma super oferta, Fox Trend, este é um G2 1.6, é um 2013, de R$ 30.900, por R$ 27.900, apenas R$ 27.900, é R$ 3.000 de desconto. Para fechar as ofertas da Bari Seminovos, que está começando o mês de outubro, com pé direito e ofertas imbatíveis, olha só o que nós preparamos para você. Fica-te, bravo, Sporting, este é um ponto 8, é um 2016, de R$ 54.900, por R$ 49.900, apenas R$ 49.900, Lincoln, é R$ 5.000 de desconto neste veículo, e muito desconto em muitas outras ofertas aqui da loja. Exatamente, Fábio, são muitos outros descontos em todo o estoque da loja, está em promoção, a equipe está a ponto de bairro esperando por você, então não perca tempo, venha para cá fazer um grande negócio. Está procurando um carro, não viu o carro na oferta? Manda o WhatsApp, me manda o Pondelo, que eu vou achar o carro para você. Manda o WhatsApp, está aqui na tela, que eu vou achar o seu próximo carro. Vem para a Bari, porque aqui sim, você vai encontrar o seu próximo carro. Estamos apenas começando mais um programa Carro V10, e tenha certeza, aqui até as 10 da manhã, você vai encontrar as melhores ofertas que foram preparadas para você. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL